926970138 DR do Porto PT, tá aí pessoal, primeira parte do betume, primeiramente vamos fazer os acabamentos, tem ali umas cantoneiras que vai nesse perfil, porque vai um destino de cantoneira aqui também no chão de vinil, e vai ter na viga aqui, para ficar todas as trevas com a vizinha, 926970138, padu, pintura, remodelação, em geral é conosco. Estamos saltando nas nossas redes sociais, Youtube, Facebook, Instagram e muito mais.